Vem a mim. Quando nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos. Busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendida dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer. Chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te as adversidades do mundo. Quando inclemente te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça. Corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrará guarida para teu corpo e tranquilidade para teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito. Invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os trances mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres no auge da dor e tiveres a alma ulcerada pelas dificuldades, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te alivia os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas enganosas e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança. Vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à franqueza de tuas atitudes e excelsitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te fordoarem o coração e tudo te causar aborrecimento. Chama por mim. Eu sou a alegria que insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero. Apela por mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé que te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se te revelar as faltas e experimentar-se a dureza do coração humano. Procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de suas próprias convicções e o ceticismo te avassalar a alma. Recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição delicada e sincera, e te desiludires do sentimento do teu semelhante. Aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia, que te ensina a deslembrar a ingratidão dos homens e a esquecer da incompreensão do mundo. Enfim, quando quiseres saber quem eu sou. Pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta. A flor que desabrocha e a estrela que cintila. Ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Chamam-me de Jesus. Eu sou o Cristo, o amor na sua total plenitude. O amor é Cristo. O Cristo é a luz, é paz. E nesse amor está contigo. A alegria. A amizade. O balsamo. A bondade. A brandura. A compreensão. O desapego. A generosidade. A gentileza. A gratidão. A harmonia. A humildade. A misericórdia. A paciência. O perdão. A pureza. A renúncia. O respeito. A simpatia. A simplicidade. A sinceridade. A solidariedade. A tolerância. A tranquilidade. E muitos outros predicados. Não mostre a Deus o tamanho de seu problema. Mostre ao seu problema o tamanho de seu Deus e de sua fé nele.